Bem, bom, vou te dar um segundo, estamos de novo em uma operação, vou botar a bolsa de primeiros socorros aqui Vamos a mais, deixa eu regular aqui, ok, cabeçal Vamos a ajustar aqui Topsia Ataputaka A te sereza Vamos tomar esse sítio aqui, vamos tomar esse sítio, vamos lá? Vamos lá, vamos subir, já comemos agora, mais que os escravos, levantou 30 dias aí, vai chamar o nariz. Ok. Ok. Vamos lá, vamos lá. Parabéns para você, querida. Vamos lá, fazer uns valsados antes. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nesta pista carroçal vai dar até um cais. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 São quase 900 quilômetros. Vamos baixar a testa. Vamos baixar o tempo que sai. Para cá não pode ter essa. Fletos ativados em freio. A para pousar. Para afundar. Para afundar. Pá eux-e, deus. Vai. Obrigado!! Ele é a boncideus. Bíjada, deus. Para afundar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.